Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos com mais um vídeo de 10 capes de nuca... Ih, o cara tá atrás... Ih, Renan, o cara... He-he! Vai, bate nele que eu tô pegando uns itens louco aqui. Caraca, eu peguei uma bomba! Renan, bate nele... Renan... Não bate nada, é azar seu. Ah, é, eu vou tomar tiro! Pega, pega, pega! Eu tô com um plate aqui, mano. Vaza! Vaza que eu vou... Isso aqui é de... 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 coisa aqui. Daqui é uma porrada... é um... é um... é uma porrada kill, mano. Então eu vou cancelar a missão aqui. Não, mas nessa daqui não, é outro. Ah. É Stangham o nome. Tô meio porradão aqui. Essa... mas eu vou cancelar a missão, senão eu tenho que entregar a... a duct tape. É. E a gente vai precisar dela. Eu vou precisar dela no caso que eu perdi tudo. Beleza. Tá, calma, que eu tô esperando minha notoriedade ficar uns 75, que eu já consigo andar lá fora sem tomar tiro de sniper. Hum. 80. Que coisa chata. 78. Desce mais um. Beleza, já consigo andar lá fora. Consigo? Show. Consigo? Consigo. Boa. Tá. Cara. Seguinte, mano. Eu... Só falta a pá minha? Pá tu. Olha, já tem... Falta o cabo, que eu já vou fazer a primeira pá. A segunda pá. Falta só a madeira, que eu já faço o cabo. Faço a primeira pá. Faço a segunda pá. Aí vai faltar mais... Não. Pra fazer a segunda pá, eu preciso de mais uma durex. Então, ó. Falta mais... Três durex e mais um shit of metal, que eu já tenho full. Tá. A gente consegue arrumar isso aí. Três durex e um shit of metal. Shit of metal eu já arranjei. Eu não tenho de guardar isso e eu tô pegando coisa. Tá, cara. Eu vou ficar na minha cela, porque... Eu tô com 57 de notoriedade. Eu não posso mais ficar notório. Eu vou dormir. Vai, dorme, dorme, dorme. Vou pegar só um itemzinho antes de dormir, velho. Tá. É... Manhã seguinte vai me ajudar a procurar as celas, mano. Procuro as duas lá de cima. Procuro as duas aqui de baixo, que eu procuro as duas lá de cima. Que as duas lá de cima tão me dando sorte. Com durex e itens. Tá, shower time... Tinha que causar uma distração durante o shower time. Locate art, não sei o quê. Tá, dorme aí, dorme aí rapidão. Não! Eu tô com teu item de missão aqui, mano. Mas não é aqui? Ah, sabe o meu item? Show. Qual? O Energy Module, ele. Ah, não. Pode desligar, eu cancelei a missão. Pode jogar fora, fi. Beleza. Vou conversar com teu brother aqui. Ô Jenkins. Aí. Tá, eu não tenho... Como é que eu tenho que vasculhar as celas aqui? Rápido, 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 rápido. Não, as duas lá de baixo, capeta. Tem um item aí, vamos, 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 vai, vai, vai. Preciso olhar essa aí. Tô fazendo o cash, pô. Enquanto tu procura item, eu faço o quê? O cara fez tudo, menos olhar o bagulho. Calma. Tem uma lima ali, tu vai precisar? Não. Lima Hobbies. Beleza. Primeira cela já foi vasculhada, não tem nada. Tu já tem a tua chave vermelha? Não. Tu precisa ter, mano. O que falta pra tua chave vermelha? É só guarda? Eu tenho um negócio. Só guarda. Foi sem querer, seu guarda. Fingi que eu não tô aqui. Ainda bem que eu olhei aquela mesa antes dele, mano. Eu não preciso de duas madeiras. Toma. Eu preciso de durex. E guardar o item do maluco. Ai, vai dar ruim. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu precisava... Eu não olhei essa mesa. Aí ferrou muito. Qual mesa? Renan, vou ter que faltar o breakfast. Não vai dar tempo. Não, não. Ah, mano. Eu tô indo pela parte de cima que eu tô com... Ah, não, tá comigo. Ainda bem que tá comigo, beleza. Show, show, show. Beleza, faz isso. Faz isso. Boa. Beleza, faz isso. Rápido, vai pro breakfast. Já fui. Não, eu. Ei, não vai dar tempo, cara. Nossa, deu. Não deu. Nossa. Não creio. Tá, deixa o que esses caras estão vendendo aqui, mano. Nada que eu preciso. Nada que eu preciso. Também não tenho dinheiro, né, mano? Aqui. Faz você. Entrega. Pega, pega mais duas. Faz. 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 Pega, bota outra. Pega, pega. O que é esse negócio aqui, ó? Que essas barras aí? O que? O que é bagulho? Uma barra que vi azul, verde e vermelho. É, bota torta, tá ligado? Se eu tirar no azul, ela tá fria ainda. Se eu tirar no verde, ela tá cozinhada. Se eu tirar no vermelho, ela tá queimada. Entendeu? Entendi, entendi. Então é isso aí, cara. Tá, Renan, eu preciso de durex. Você já vasculhou as mesas? Não, né? Cara, já. Mentira, eu não vasculhei, não. Arte brush for Rizzi. Rizzi, vem cá que eu preciso te entregar uma missão. Você tá lá em cima, né, o capeta. Get out of there. Como assim? Vem cá, ó. Beleza. Eu preciso causar uma distração. Onde? No shower time. Tá, shower time eu preciso causar uma distração. Eu preciso pegar um bagulho de você agora. Get baseball meat from girl. O que? Show. Acabei o Jobson. Meu Deus do céu, Berg. Meu filho, eu preciso bater nesse cara. Calma aí. Eu preciso fazer ele perder o Job. Caraca. Show. Rápido, pega o baseball dele. Não, não vai dar não. Ai, não. Preciso de um item que tá com ele. Calma, calma. A luva? É. Não, não, não. Não deu. Relaxa, que eu bato nele aqui dentro aqui. Só bater de novo, é. Vambora. O ruim é que eu vou ficar com pouca vida. Que isso? Ele já saiu? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não, Renan. Show. Pega. Obrigado, cara. Eu vou acercar ele. O Job vai demorar agora, né? Sim. Eu preciso fazer esse cara perder o emprego dele. Ih, Job é só de noite agora. Não sei se são duas vezes por dia. Acho que são, mano. É só de noite agora, filho. Tá, é exercício time. Tô aqui. Fita. Vou trocar de Job. Comprei. Eu tenho que fazer um outro cara perder o Job também. Não tem mais fita aqui, cara. Mas eu não vou escolher as duas mesas de baixo. Como assim? I see everything. Tá maluco? Ih, eu não fui no exercise time. Tá, cara. Faltam mais duas fitas. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Vê se alguém tem aí que eu compro. Não tem, não. Tô fazendo tanta missão que deve estar cheio dos cash. Meu Deus! Não. Cara, eu preciso me livrar desse guarda aqui, irmão. Esse guarda é chato pra cacete. Move away, irmão. Vaza você, irmão. Ó, não vem aqui não. Tá louco, filho. Sai. Sai daqui. Sai, Satanás. Beleza. Sheet of Metal. E que você tá precisando? Eu preciso de duas fitas. É, é, é. Deixa eu vasculhar a tua mesa pra ver se tu tem alguma coisa de interessante. Nada. Eu preciso saber quem tá com a chave vermelha. Pega. Aí, vasculha essa mesa aqui do lado aqui, ó. Do lado da sua Franks. Não, Renan. Não posso. Não, eu tenho que ver a chave dele. Chave vermelha aí, ó, filho. Mas você já sabia dele, mano? Não, não dava pra ver. Caraca, peraí. É, sai, sai, sai. Deixa eu copiar. Ah, o médico, o médico. Bota de volta, bota de volta, bota de volta, bota de volta, bota de volta. Oh, deu. Não conseguiu? Ai, não. Ah, mano. Lockdown. Não, a chave tá com ele. Ué? Eu não consegui copiar. Ah, não. Menos mal. Tanto tranquilo. Ai, cara. Não é só apertar com o botão direito? Caraca, não foi. Não, mano. Você pega a chave dele. Grafita? Aí você vai no quê? Level 40. Level, ó. Level 50. Seleciona a chave lá, mano. É a uma, duas, três. É a quarta chavinha lá. O quarto molde de chave vermelha. Caraca. Deixa eu até ver isso aqui. Level 50. Level 40, 50? Tá. Segunda, ó. Segunda fileira. Comenta. Segunda coluna. 2, 2. Vou pegar ele na porrada de novo. Vamos lá. Deixa eu pegar a missão com essa arma maluca aqui. Quanto que eu tenho de dinheiro? 70. Não vai dar pra comprar tua fita, mano. Mesmo que eu queira. Não tem também. Eu preciso causar uma distração durante a hora do banho. Vai ser hoje. A hora do exercício já passou. Não posso mais cumprir essa missão. Cara, eu não consigo ver o cara que tá com a chave vermelha. Ele consegue me falar quem que é? O nome dele é... Ué, gente. Eu também não consigo mais ver, não. Tá bugado, velho. Tá bugadaço. Mas eu conseguia ver daquele guarda. Sei lá. Tô estranho, velho. Eu conseguia ver daquele guarda. Entra aqui que eu vou te meter a porrada, né? Mas tem floor 3, não. Floor 4, não. Cara, não sei não. Papo reto. Tá, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar durex. Ah! Row of duct tape. Beleza. Missão aqui de pegar duct tape. Já vou cansear duas timbers e uma duct tape. Se a gente estivesse precisando, ó. Qual foi? Morri. Perdeu o quê? Nada. Tô querendo meter a porrada na polícia. Eu quero ver quem tem a chave vermelha pra copiar. Chave verde aqui. Duas tretas ali. Beleza. Não vai entrar aqui. Ai, meu Deus, mano. É sério. Não. Você não pode olhar essa mesa aí, irmão. Porque eu preciso pegar um bagulho aí. Como é que eu preciso pegar um bagulho aqui, mano? O cara ia olhar a mesa justamente que tá a durex. Nunca na vida dele, hein. Ah, tem um policial descansando. Renan, eu preciso da sua ajuda aqui. Eu estou ocupado metendo uma porrada. Eu não posso sair daqui dessa cela até... Eu me verrei. O que foi? O que houve? Dois policiais. Vem, vem me mano a mano. Como é que eu vou recuperar sem de vida? Eu vou de cela em cela, irmão. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Mano, tem dois guardas na cela que eu preciso ir. Eu tô com 80% de notoriedade, mano. Calma. Não vou conseguir no dinner time porque eu tô procurado, Renan. Ah, mano, ferrou. Nem você vai Ah, você também não foi Calma Ai, meu Deus Rápido, 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 rápido Vou levar um tiro, vou levar um tiro Ai, ai, ai Nossa, levei Não, não, não Preciso bater naquele cara Preciso bater naquele cara Beleza, falta mais uma durex, cara Preciso bater nesse cara aqui, ó Entra aqui Ai Que cara, mano Caraca, o cara correndo de você Matou? Matou Poder, matei o Goyle Ah, filho, não adianta você Você não vai fazer teu job, não Bom, galera, falta uma fita adesiva Pra eu ter a minha multitude de volta Eu não tenho dinheiro pra comprar Mas agora o job time eu vou tentar Ó, se não for terminar agora Não, faltou uma hora ainda Beleza, eu vou conseguir fazer o job time Eu vou ter dinheiro suficiente pra comprar Só que Hoje não tem cara vendendo Então eu vou ter que esperar No próximo dia Ou daqui a pouco de noite Na roll call de noite Já vão ter dado Um refresh nos itens Então Provavelmente eu vou conseguir pegar A noite Então é isso aí Se inscreva no canal Passa o clima do milk Que a gente vai A gente tá fazendo intercaladamente Ativa o sininho E Deixa o like Cara Até nós Valeu, valeu Pui Tchau 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 Tchau